Estamos começando mais um programa Partiu Subúrbio e o tema de hoje é internet, um lugar onde mais vaza os nudes dos artistas. Que inclusive meu maior trauma é nunca ter vazado um nude meu porque eu tô a coisa mais linda nu. Eu queria dizer que você que mora longe, pra cacete, tem aquela internet bem ralentada, eu sei que tem, que suburbano só se for, ferra. E já que o tema é internet, eu queria falar pra você que já pode criar teu grupo dos Whatsapp, porque quando eu botar pra fora você vai ver o que é germidão. Chama o convidado, Jefinho. Salgadinho! Salgadinho! Cara, que maneiro, hein, Salgadinho, porra, que legal, cara. Até pedi desculpa porque o grupo é bom, mas não é tão legal quanto esses famosos mesmo, tipo o Exalta Samba. Catinguelê. Catinguelê. Ah, eu sei claro que eu soube. Eu já fiz um pagode. Jefinho. Ah, tu sabe meu nome, né, que eu tô me drogando às vezes, aí é muito doido. Corre, vagabundo, corre que tem lugar. Não pode correr que tá na merda, né, velho. Eu guardo o lugar pra tu. Tu realmente pratica sexo, na verdade, com o pé... Não, não precisa falar disso agora. Na verdade, eu queria chamar o quadro Vem Que Trem. Vem Que Trem, Vem Que Trem. Olha o parcel! Ô, meu velho! Tá salgadinho! Não é agora, tá bom? Não é agora. Desculpa, cara, porque a gente gosta de manter esse clima do trem pra dar essa energia do subúrguo, né? Aliás, você falou salgadinho, é bom, eu fiquei com uma curiosidade. O teu nome, a origem dele, veio daquela piada do Joãozinho, que a menina chega em casa e fala Mãe, o piozinho do meu amigo, ele parece um amendoim. A mãe pergunta, por que, filha, é pequenininho? Aí ele falou, não, é salgadinho. Pode ser, não, mas não é. Você saiu do grupo, da coisa lá do Catinguelê, teve porrada, guarda-mágua de alguém ou a macumba resolveu? Não, tá tudo certo. Acho que durante a gente briga mais pelo trabalho e tal, mas isso é uma briga sempre sadia, né? Sempre sadia, depois das horas da manhã, depois da cachaça, rola aquele beijo na boca, um chupa a língua do outro. Já teve nude ter o vazado? Nunca teve não, cara, me chamaram pra uma revista uma vez, mas eu não... Mentira que te chamaram! É, tinha uma revista aí famosa, né? Aham, eu ia até te fazer uma pergunta, na verdade eu vou chamar uma pergunta porra nenhuma, eu vou chamar um jogo, porque eles me pediram aqui no ponto, só um dia que eu vou falar com o diretor, tu vai pra porra, tá? Vai pra porra assim, que eu sei a hora que eu faço as coisas. Vai pra puta que te... O que que é? Vai tomar você. Desculpa, é que ele acha que ele é diretor, ele acha que ele pode mandar, aqui não pode mandar. Vamos lá de jogo! Choveu, cabelo encolheu! E choveu, cabelo encolheu, e choveu, cabelo encolheu... Eu ok, muito obriga... Muito obrigado. Se acha, por favor, vai chamar duas pessoas da Prateria. Quatro! Quatro! Vou chamar, vamos ver, vamos ver... Que barato, com nós! Vem pra cá, cara! Vamos lá participar... Vem cá, gatinha! E vem você também, gata! Vamos lá, vamos lá! Isso! É, qual é o teu nome? Felipe. Felipe, você vem de onde? De Nova Iguaçu. Que merda! É... Tô brincando, Nova Iguaçu é um lugar maravilhoso! Eu amo, eu amo lá! Olha, ela é animada, né? Paquei orgulho de vídeo novo... Tô brincando, eu vim de lá! Tô fudido igual vocês! Qual é teu nome? Diego. Diego, mas é bravo, né? Uma coisa mais séria, mano? Como é que você pratica o sexo? Fala, vem, 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 vem quicando? É... Fala uma frase que você falaria na hora do sexo. Vem com tudo. Tu realmente acredita que... Uma pessoa que fala... Vem com tudo. Porra, se eu ouço tu falar aí cinco da manhã, eu corro, parceira. Que legal! Eu não sabia que você ainda tava no mercado, Sara Jane. É... Na verdade, eu queria saber qual é teu nome. Você vem de onde? Jamil, ele vem de São Gonçalo, Mutuá. Ih, que legal! São Gonçalo, Mutuá. Tu conhece Mutuá ou só conhece São Gonçalo ou é um dos dois? Nenhum dos dois. Tu vem de onde? De Nova Iguaçu. Também... Ah! Enfim, o pessoal de Nova Iguaçu é muito realmente empolgado. É... Vamos continuar, por favor. Ô, Charles, explica o jogo pros pessoal, pra eles entenderem como é que funciona. Esse jogo é um clone do Morto Vivo, tá, gente? O Jeffinho vai falar sol, você abaixa o guarda-chuva. Quando ele vai falar chuva, você levanta o guarda-chuva pra não dar ruim no cabelo. Então vamos lá, vamos começar. Sol. Ih, mas já... Não, vázer. Ele não entendeu até agora o jogo. Ele se mexeu, pô. Ele é de Nova Iguaçu, não é? Então é de onde mesmo, cara? Nova Iguaçu. Ah!